A banda municipal João Gonçalves de Araújo, da cidade de Cananeia, respeitando os protocolos do Ministério da Saúde, não se apresentou durante a pandemia do coronavírus, mas agora, com alguns projetos, gradativamente está retomando as suas apresentações. Graças a Deus, depois desse susto, a pandemia, a gente teve que parar nossas atividades e no ano de 2019 a gente foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, o PROAC, a realizar essas apresentações em cinco cidades. Então, a gente colocou o nome desse projeto de Tour pela Baixada Santista e, com muita honra, hoje a gente está aqui na cidade de Cubatão, nós vamos passar por mais quatro cidades e a gente está na expectativa, é a primeira, depois desse longo período de pausa. Célia Lopes é diretora da UMI Ulisses Guimarães e acha importante os alunos terem este momento cultural. Nós, da escola, não só eu, como toda a nossa equipe, professores, achamos super importante que os alunos tenham este momento cultural dentro do currículo, para que eles possam ter, lá na frente, opções do que eles querem fazer. E achamos também importante que eles participem, pois será um momento que eles poderão decidir se eles também quererão seguir uma carreira de músico e a música também traz para eles a importância fundamental que é a questão da disciplina. Nós sabemos que é sem ordem, sem disciplina, não tem aprendizagem e a música auxilia em muito esses momentos e essa interação depois na sala de aula torna-se importante porque é um capítulo a mais na vida deles. A estudante Mariana Gabriele gostou da apresentação? Pelo que eu estou vendo, eles cantam muito bem, eles tocam muito bem, na verdade, e eu acho que essas músicas são muito legais, essas músicas são muito boas para nossos ouvidos. O secretário de Cultura, Zeca Rodrigues, esteve presente prestigiando a apresentação da banda e, para ele, a flexibilização da pandemia do coronavírus trará ótimos eventos culturais para a cidade. Exatamente, é importantíssimo, até porque nós também temos esse DNA de música aqui no Ulisses, eles também tem um trabalho direcionado para a música e o mais bacana mesmo, o mais importante de tudo é ver essa retomada das atividades artísticas, a gente aí retomando todos esses eventos, agora a gente está tendo coisas muito interessantes acontecendo na Estação das Artes, vamos ter uma feira geek, estamos já começando a ter aulas de música novamente. Então, essa retomada, esse respiro de arte, eu acho que é o mais importante nesse momento.